Colegas, professores e professoras, educadores e educadoras, esta é provavelmente mesmo, como já disseram aqui os nossos colegas, a maior manifestação de sempre de professores e educadores em Portugal. Toda a gente pergunta quantos professores, eventualmente com as famílias, quantas pessoas desfilaram hoje nesta manifestação. Podemos dizer uma coisa, quando os colegas de Faro vinham a meio da avenida, estamos a falar de Faro e a manifestação vem por ordem alfabética e ainda tem o Porto no final, os agentes da polícia disseram-nos que à vontade até ali já tinham passado mais de 100 mil professores e por isso hoje estamos à vontade, sem medo de errar, para dizer que nas ruas, professores ou as suas famílias ou gente solidária, esta manifestação teve mais de 150 mil pessoas a descer à avenida. E quero-vos dizer que os pré-avisos de greve foram assinados pelas organizações sindicais, aqui mesmo neste palco, há pouco, propomos que no dia 2 todos os distritos do país de Coimbra para a Norte façam greve a todo o serviço e todo o dia com uma grande manifestação de professores na cidade do Porto e que no dia 3 todos os professores do distrito de Leiria para a Sul façam greve e que tenhamos uma nova manifestação nacional enorme da parte sul do país aqui na cidade de Lisboa. Aquilo que nós propomos é desdobrar esta grande manifestação em duas manifestações, uma no Norte, uma no Sul e o que eu pergunto é o seguinte, há acordo em avançar 2 e 3 para esta luta no Porto e em Lisboa, do Norte e do Sul, todos unidos e convergentes numa só voz a exigirem a resolução dos problemas dos professores? Sim! Sim!